Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Ok, você está no canal do Dr. Gori e eu sou o Dr. Gori, your host. Eu sou o seu host. Eu não sei o que é host, deve ser anfitrião, alguma coisa nesse sentido. Eu sei algumas palavras em inglês, mas host agora fugiu o termo, assim, o que realmente significa. Mas isso não é o caso hoje. Hoje nós vamos falar do dia 27 de agosto. O que se comemora no dia 27 de agosto. E se você gosta de vídeos desse tipo, se você está caindo aqui de paraquedas, não saia antes de deixar o seu like. Ok, ok, ok. A gente vai para a nossa vinheta e depois da vinheta eu volto trazendo para vocês alguns dos acontecimentos desse dia 27 de agosto. O que será que nós comemora, hein? Ah, vamos ver depois da vinheta. Meu povo galerístico, dia 27 de agosto é o dia de número 239. Eu queria falar assim, duzentésimo, trigésimo nono, mas eu não sei falar desse jeito, mas tudo bem. Faltam 126 dias para acabar o ano. E o ano está indo para o Beleléu e ele vai se esvair em horas em pouco tempo. Em pouco tempo não, em 126 dias. Hoje, no Brasil, o que nós comemoramos? O aniversário de Matão em São Paulo. Ah, e também o aniversário do Dão, do Mercadinho do Dão. Dão, parabéns para você, feliz aniversário. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Ok, Dão? O Dão disse que ia fazer uma propaganda aqui no nosso coisa, do Mercadinho lá, mas ele está coisado. Mas enfim, Dão, eu estou aguardando você. Ok, ok, ok. Então, hoje é aniversário do Dão, aniversário de Matão, aniversário de Americana, também em São Paulo. Feriado municipal em Maceió, dia da padroeira Nossa Senhora dos Prazeres. Será que, nossa, eu tinha que ter pesquisado, né, a Nossa Senhora dos Prazeres para ver qual é que é desses prazeres. Mas enfim, dia do Rio Paranapanema, em São Paulo, lei estadual número 10488, barra 99, dia do psicólogo. É, o dia do psicólogo. Falar em psicólogo, eu tenho um vídeo que eu fiz um jogo e eu acho que aquele joguinho vale para o psicólogo poder avaliar a pessoa. Eu vou deixar ele aqui no card, tá? Agora eu não sei onde é o card. Eu nunca lembro onde é o card, tá? Eu vou fazer de quanto que é aqui, será que é aqui? Não, peraí, deixa eu olhar aqui no YouTube o negócio. Rapidão, rapidão. Será que o card é aqui? Eu acho que é aqui. É, o card é aqui. Ah, acertei. Vamos lembrar, o card é aqui sempre. Por que é que não está rodando o meu negócio aqui? Ah, eu queria que estivesse rodando aqui o meu coisinha do, 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 do... Ah, querido, ele não está rodando e eu não sei porquê. Vamos ver se eu acho ele aqui para ele rodar. Peraí, é rapidão, gente. É rapidão porque o negócio aqui é coisado e a gente precisa que roda aquele coisinha ali. Ah, não é aquele ali não. É aquele ali sim. Vai, fi, roda aí. Não tem áudio, então fica rodando. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Tá vendo esse negócio aqui? O card vai aparecer aqui perto, tá bom? Então, eu coloquei ele aí já. Ah, vou usar ele como base. Toda vez que eu for falar do card, eu vou saber que ele está rodando aqui e que o card fica bem aqui. Tá certo? Então, nesse lugar aqui tem um card. Ou apareceu, já sumiu, não sei. De um jogo que os psicólogos podiam usar para as pessoas, para avaliar as pessoas, a ansiedade, a coisa, a rapidez. Vejam esse vídeo depois. Eu vou deixar ele também na descrição aí e no final desse vídeo, tá bom? Para vocês poderem ver e avaliar. Qualquer coisa, você baixa esse joguinho e testa a sua ansiedade. Eu acho que esse joguinho é muito bom para você testar a sua ansiedade. Então, dia do psicólogo, aniversário de regulamentação dessa profissão através da lei federal 4.119 barra 62. O barra e o sinúmero final é o ano em que essa lei foi, eu não sei se é promulgada que fala, tem um negócio aí que fala. Dia do corretor de imóveis e dia da limpeza urbana. Aí depois a gente fala sobre isso. Na Moldávia, dia da independência da Moldávia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. No cristianismo, hoje é dia de São Cesário de Artes, hoje tem uns nomes legais. Nossa Senhora dos Prazeres e Mônica de Ipona. É que toda vez que eu vejo prazeres escrito em alguma frase, eu coiso, né? Nossa Senhora dos Prazeres é um dos títulos pelo qual a Igreja Católica venera a Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Deus. A devoção teve origem em Portugal no final do século XVI e sua festa é celebrada no dia 28 de abril ou na segunda-feira após o segundo domingo do tempo pascal. Hoje não é abril, não é também agosto. Ah, eu acho que ou após o segundo domingo do tempo pascal. Deve que hoje, o domingo passado foi o domingo coisado do pascal, esse ano de 2020. Se você está vendo esse vídeo futuramente, pode ter alguns outros acontecimentos, mas enfim. Hoje tem várias celebridades que fazem aniversário também, além das que eu vou falar aqui. O Aaron Paul, o Patrick J. Adams, a Alexa Panavega e a Chandra Wilson. O Aaron Paul, se vocês não sabem, o cara, ele é o ator principal do filme Need for Speed. Lembrou agora quem que é o cara? Eu pensei que ele era o arqueiro lá dos Vingadores, mas acho que não é não, porque eu procurei aqui e não achei nada sobre esse caso. Mas nós falamos aqui que hoje também é dia do que mesmo? Dos resíduos sólidos? Da limpeza urbana. A limpeza urbana, ai meu Deus do céu. A limpeza urbana é os coletores. No meu tempo de criança, não é chamável de lixeiro, mas ninguém fala mais lixeiro. Bom, algumas pessoas falam. Ah, hoje é dia do lixeiro, hoje é dia do... É coletor, tá? É coletor. E os resíduos sólidos, que são essas coisas da limpeza urbana, é o que gera o trabalho do lixeiro. Porque ele vai pegar, assim, os resíduos sólidos. Você vai jogar leite, leite não, a caixinha de leite, o pouco de arroz que sobrou, essas coisas. Então, o que o lixeiro, o coletor pega ali, é os resíduos sólidos, que é a limpeza urbana também. Barrer a carçada, fazer esses negócios. Então, isso daí fala sobre a limpeza urbana. E corretor de imóvel é quem vende casa. Eu não sei porque... Bom, tem que ter um nome bonito. Mas todo mundo fala, ah, você vende casa. Eu sou corretor de imóvel. Ah, você vende casa. Apartamento, chacra, fazenda, essas coisas. Ah, não pode vender para aquele padre lá do coisa, hein? Eu sou padre aí, o padre Robson. Ô, padre Robson, querido. Ai, padre Robson, eu acho que você está meio lascado, mas tudo bem, vai. E hoje também é aniversário de algumas pessoas interessantes, que nós vamos falar para você aqui agora. Dentre elas, o Deco, jogador brasileiro naturalizado português, que jogou muito tempo no Barcelona, jogou também na seleção portuguesa. O Marco Weber, corredor de Fórmula 1. Paulinho Mosca, músico. Também música Sandra de Sá, Cesária Évora. O dia hoje está bem musical, hein? O Carl Bosch e o George Wilhelm Friedrich Hegel. O Hegel era? O que o Hegel era? Vamos lá. George Wilhelm Friedrich Hegel foi um filósofo germânico. Ah, tá bom. Filósofo germânico. Não precisa falar mais nada. Vamos falar aqui. O Carl Bosch, eu falei assim, o Carl Bosch, será que é o cara da Bosch das baterias? O cara das... Tinha umas fitas que chamavam da Bosch, né? Ele já trabalhou na Basf também. E ele ganhou um prêmio Nobel. Deixa eu ver aqui para vocês certinho onde ele ganhou, onde está o prêmio Nobel. Ai, cadê seu prêmio Nobel, filhote? Ele ganhou um prêmio Nobel, hein? Ai, eu não marquei. Eu tinha que ter marcado, mas tudo bem. Ele ganhou um prêmio Nobel. Porque ele fez o... Como é que é que ele chamou mesmo? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu! O processo Haber-Bosch da síntese do amoníaco a partir de hidrogênio e nitrogênio submetidos a pressões elevadas. Esse método permite empregar o gás amoníaco para a fabricação de adubos artificiais que tanta influência tiveram no desenvolvimento da agricultura em todo o mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou com o petróleo, esse metanol, essas coisas. Eu não tô... Deixa eu ver aqui no meu coisa. Cadê? Ai, meu Deus do céu! Cadê o... Ah, não. Aqui. Ele ganhou o Nobel de Química de 1931, compartilhado com o Friedrich Bergeus, em reconhecimento pelos seus contributos para a invenção e desenvolvimento de métodos químicos de alta pressão. Então, esse é o Carl Bosch. O que eu falava do Carl Bosch, você vai pensar em outras coisas. Vamos agora às três coisas legais, ou não, dos acontecimentos do dia 27 de agosto. Espero que tenha coisa legal. Eu separei coisa legal, tá? Em 1776, a Batalha de Long Island, no que hoje é o Brooklyn, Nova York, as forças britânicas sob o comando do general William Howey derrotaram os americanos sob o comando do general George Washington. Tá vendo? Eu peguei, por ser meio legal, mas sempre tem uma voadora, sempre tem um catiripapa, sempre tem alguma coisa desse sentido. Em 1896, Guerra Anglo-Zanzibari, a guerra mais curta da história do mundo. Das nove e dois às nove e quarenta, entre o Reino Unido e Zanzibar. É a mesma coisa que, vamos supor, sei lá, pega o Vaticano querer guerrear com os Estados Unidos, ou com a Alemanha, ou com a França, não vai ganhar. Bom, com a França? É, com a França. Com a Itália não dá que estar lá dentro. Olha, das nove e dois às nove e quarenta, a guerra mais curta da história das guerras. Se vocês pegarem aí a história das guerras, teve pouco tempo sem guerra no nosso planeta. E em 2003, Marte atinge a menor distância da Terra em quase 60 mil anos, passando aproximadamente 57.768.006 quilômetros do nosso planeta. Então, essas são algumas das coisas que acontecem aqui no dia 27 de agosto. E eu gostaria de pedir a vocês que nos seguissem nas redes sociais, que vai aparecer aqui do lado. Está aparecendo aqui as redes sociais, aqui, ó. Doutor Gora no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Muito obrigado por você que ficou até aqui. E eu vou deixar aqui, aqui do lado. Não, vou deixar só um vídeo hoje. Eu não vou deixar o vídeo de ontem. O vídeo de ontem também vai estar aí na descrição. Mas, ó, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Esse vídeo é o que eu falei para você do psicólogo, tá? Se você vai no psicólogo, se você é uma pessoa meio ansiosa, coisada, vê esse vídeo aqui, que você vai gostar e você vai saber se controlar ou não. Ou esse joguinho vai piorar a sua situação. É que nem você jogar Subway Surfers. Você pula antes da hora, você sempre morre no trenzinho, no vagão, você cai do lugar, você não pega as moedas, enfim, é isso daí. Muito obrigado pela sua presença. A gente volta amanhã com o dia 28 de agosto. Ok? 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 Obrigado.